Olá, uma ação inovadora do curso de Ciências Contábeis nesse ano de 2020 foi a instituição de uma APS interdisciplinar, na qual os alunos tiveram que desenvolver um resumo científico para participar do 18º Simpósio de Iniciação Científica do Univale. Com esse evento nós colocamos todos os professores vinculados ao curso para atuar como orientadores e co-orientadores, aumentando a sua produção científica e fomentando no estudante a prática de desenvolvimento científico.